Música Olha, comecei no Diário Carioca, não fui para ser jornalista. Isso é 53. 53, é, comecei a aparecer lá por curiosidade. Aliás, eu fazia escola de aviação civil e era para isso que, naquela altura, eu me encaminhava, um pequeno acidente de joelho me impediu de estar frequentando os voos, por falta de mobilidade integral em uma perna. Foi, eu não sabia disso. É, eu comecei a frequentar o Diário Carioca por indicação de uma pessoa, da família de um amigo meu, que conhecia o Jacinto de Tormes, o Manéco Miller, e fui achando muito curioso, como é que se fazia aquilo, como é que aqueles espaços eram todos ocupados direitinho pelos artigos, pelas coisas. Isso aí foi me despertando uma certa curiosidade e eu comecei até a frequentar mais a oficina do que a redação do jornal, para ver como é que se fazia aquilo. Isso veio a ser fundamental no meu segmento, que eu não posso dizer que tenha sido uma carreira, uma corrida, digamos. Com obstáculos. E, dali, ali mesmo eu comecei a trabalhar como repórter, fui repórter de polícia, de esporte, de geral, de polícia, de tudo. No Diário Carioca se trabalhava muito e se aprendia muito. E, a dada altura, o Otto Lara Rezende assumiu a Manchete, a revista Manchete, como diretor, e chamou algumas pessoas, a Armando Nogueira, a mim, mais um ou outro. Ferreira Goulart, que era revisor lá, passou a trabalhar na redação. E nós fizemos uma grande modificação na revista, esse pequeno grupo. Borjalo, não posso deixar de citar. Borjalo também. Borjalo também. Participou muito. Era muito talentoso o Borjalo. Aí, dali, como se trabalhava necessariamente em dois lugares, por causa dos baixos salários da época, eu passei do Diário Carioca para o Jornal do Brasil, que tentava fazer, deixar de ser um jornal de anúncios classificados para ser um jornal mesmo. Essa responsabilidade acabou batendo na minha mão, caindo nas minhas mãos. E, enfim, fizemos o que veio a ser o Jornal do Brasil. Saí de lá e, algum tempo depois, fui para o Correio da Manhã, com a obrigação de repor o Correio da Manhã, em primeiro lugar, de onde o Jornal do Brasil tinha tirado. Felizmente, isso deu certo, aconteceu. E, quando veio o golpe, eu tinha... Aquele que não ouve, segundo a nova história. É, é. O que o Dias Toffoli chama de o movimento. É o movimento de tropas na rua contra a gente. Eu estava montando um jornal com Mário Wallace Simonsen, que era o dono da TV Excel, um dos donos da Paner do Brasil. E o golpe sustou esse projeto. Ele não quis, não queria paralisar. Algumas pessoas envolvidas também não. Mas eu tive o pressentimento de que, daquela vez, os militares tinham vindo para ficar. E, contrariamente à opinião dele e dos outros, eu disse que desistia, que abandonava o projeto, não faria o jornal. Depois, eu dirigi Última Hora. Mudei um pouco o público da Última Hora. Eu, sem deixar de ser um jornal com a posição que tinha, porém, posta não emocional nem partidariamente, mas maduramente, racionalmente. E acabei indo bater na folha a convite do Otávio Frias, pai e do Otávio Frias, filho. Lá estou.